O sacramento da reconciliação tem o seu fundamento no discurso de Jesus com Pedro e os apóstolos quando ele os envia e diz Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que não perdoardes eles serão retidos. Os apóstolos recebem essa missão do próprio Cristo e a igreja hoje como continuadora da missão de Cristo continua por meio dos seus ministros ordenados, os sacerdotes, bispos e presbíteros confessando, ou seja, religando com Deus. Para nós entendermos melhor o sacramento da reconciliação a gente precisa também falar do pecado. O catecismo da igreja católica nos diz que o pecado ele fere a nossa comunhão com Deus é uma ferida que rompe aquela comunhão que o batismo nos dá e essa ferida ela é sanada, ela é curada por meio de um sacramento por isso que o sacramento da reconciliação ele é também chamado de sacramento de cura justamente porque cura essa ferida que o pecado causou na nossa comunhão, na nossa intimidade com Deus.